No momento em que era conduzido a delegacia, um dos sócios do posto falou rapidamente com a nossa equipe sobre a operação policial. O que o senhor achou dessa ação da polícia? Muito bom, tá de parabéns, senhor. Acordo. Não sei ainda, vamos ver depois lá. Um empresário é dono desse posto no setor oeste em Goiânia. O estabelecimento é um dos citados na decisão judicial que determinou a redução dos preços do etanol. Coincidência ou não, assim como outros postos na capital, uma placa indicava que não havia mais combustível no local. Por isso, a delegacia do consumidor e o PROCON decidiram fiscalizar. Nesse momento, o estabelecimento possui aproximadamente 366 litros. Entretanto, com essa capacidade, a bomba não consegue puxar o produto para comercialização ao consumidor. As notas fiscais mostraram que nos dias 3, 9 e 15 de novembro, o posto comprou 15 mil litros de etanol por vez. No dia 20 de novembro, depois da liminar concedida pela justiça, o estabelecimento encomendou apenas 5 mil litros de etanol. A redução chamou a atenção da polícia. Totalmente desproporcional em relação às compras anteriores. Isso causa estranheza. Para nós, é indício sólido de fraude. Os donos do posto foram levados para a delegacia do consumidor para prestar depoimento. O estabelecimento foi multado pelo PROCON Goiânia, porque foram encontrados produtos vencidos no posto e na loja de conveniência. O titular da DECOM explica que a fiscalização vai continuar. A suspeita é que os donos de postos estejam deixando faltar o etanol para, mais uma vez, obrigar o consumidor a comprar a gasolina, que continua cara. Denúncias estão chegando. Nós estaremos catalogando, junto com os PROCONs, estadual e municipal, todas essas denúncias. E a tendência é que essa ação continue nos próximos dias.